Blog do Chico Pontes, bancada do esporte da TV5 e a bancada da bola da FM 106.5 está com o presidente Neto Alencar e ele vai anunciar a chegada do goleiro, né presidente? Então Chico, realmente a gente fechou com o goleiro, é o Pedro, Pedro Teixeira, o Pedrão que está vindo de Maringá, chega na quinta-feira aqui de umas 10 horas da manhã. Presidente, além do goleiro tem um outro reforço, surpresa aí. Então Chico, a gente acabou de vir de uma reunião com o procurador dele e a gente acabou de fechar com o Matheus Negro, que está retornando para casa, na verdade, ele é do Rio Branco, ele era do Rio Branco, da base do Rio Branco, está retornando para casa, é um prazer muito grande tê-lo de volta. Presidente, então, nessa quarta-feira é a apresentação oficial do elenco? Quarta-feira é oficial do elenco, é na quarta, exatamente. Obrigado, boa sorte, tá? Obrigado, Chico.